Eu lembro que quando eu tinha uns... Até os 12 anos de idade eu não percebia, né? Apesar do meu pai ter tido uma overdose na minha frente quando eu tinha 10 anos, eu não sabia o que era aquilo. Apesar de eu achar cocaína nas coisas dele, eu não sabia o que era aquilo. Apesar de eu ver meu pai louco, apesar de eu entrar em favela escondido no porta-mala pra ir buscar ele que tava sonhido uma semana. Eu não sabia o que aquilo significava, né? Mas com 13 anos eu comecei a perceber. Aí meu pai teve... Ele ficou... 60 dias em coma no hospital, entubado e tudo, e ficou muito mal, assim. Eu já tava grande, né? 12, 12 anos, 13 anos, assim. Eu já tava... E ele ficou por conta do uso de droga. E o pulmão dele grudou e não desgrudava e tudo mais. E aí ele ficou 60 dias em coma lá. Ele fazia... Ele trabalhava com o quê, Domênia? Trabalhava com comércio. É. Mas aí, tipo assim, no final da vida dele, cara, assim, os últimos... Ele tava... Putz, ele não fazia nada. Ele só dava trabalho. Que é o que a gente sabe que é a dependência... Ele era novinho, teu pai. Meu pai morreu com 44 anos. Nossa. Eu dei 45, pra você ter ideia. 44 anos. Meu pai tinha 44 anos e... Um menino. É, ele era um... Putz, eu... Eu não imaginava que meu pai ia morrer, porque eu já via ele capotar carro, não sei quantos por hora, saindo no jornal, que tinha nos... Eu não achava que ele não ia morrer, mas... E aí, ele... Nesse... Nessa... Nessa vez que ele tava... Nesse coma, eu visitava ele todo dia, e ele em coma, e tudo mais, e... Sei lá, uma esperança brotou, porque eu perdi a esperança. Uma hora... Sim. Eu já tava crescendo, eu comecei a entender o que era tudo aquilo. E eu falei, putz, meu pai, sabe quando você perde? Ele fala, putz, eu não acredito mais nele. Sim. Acabou, tipo, ele é um... Putz, não acredito mais, não acredito mais. E você perde a fé na pessoa, e, tipo, você tem desgosto de ver aquilo. Você fala, mano, que... E você perde o desgosto em outras coisas, porque você... Porra, você perdeu o desgosto no seu próprio pai, você... Porra, que bosta, né? É. Tipo, você perde o desgosto um pouco na... Na vida, né? Na vida. Porque, porra, com 10, 11, 12, você perde um pouco de desgosto nas coisas, porque... Desculpa, seu pai é um exemplo, né? Com 10 anos, você vai ter o exemplo do quê? Sim. Dentro da sua casa, cara. Do pai, pro pai da mãe. Você vai ter o exemplo do quê? Você vai querer que o filho tenha o exemplo do quê? É. Né? Então, tipo... E aí, nesse hospital, enfim, meu pai saiu. O médico falou que ele não ia sair e tal, e meu pai saiu. Ficou bem. Eu lembro que ele saiu de cadeira de roda e tudo, porque ele ficou em coma, né? Então, ele perdeu os movimentos e tudo. E como é que foi quando ele saiu? Ele saiu... Vocês chegaram a conversar? Ele saiu e, porra... Quando ele saiu, o médico falou assim, porra, Deus deu uma segunda vida pro seu pai. O pulmão do seu pai tá novo, o coração do seu pai tá novo. É... E se ele tinha quantos anos? Você lembra, não? Ele tinha uns 41. Foi um pouco antes dele morrer. Então, ainda viveu um tempo, ainda. E aí, ele falou assim... Seu pai tem uma segunda vida. E aí, eu falei... Caralho, agora eu acho que meu pai vai... Tipo, eu acreditei nessa porra. Eu falei... Puta, agora... Eu acredito que vai, tá ligado? Ele tava consciente quando ele saiu. Mesmo que ele saiu de roda, ele tava consciente. E assim, ele tava bem, sabe? Entendi. E aí, porra, deu uns 15 dias. Ele de cadeira de roda, fisioterapia, o caralho. Eu, porra, animadão. Me deu um puta fôlego de vida do caralho e tal. Meu, passou 15 dias, 20 dias, não sei o que lá. Passou 30 dias, 40 dias. Aí, um dia eu cheguei do colégio, assim. Aí, porra, abri a porta do banheiro. Meu pai tava fumando crack, assim. Crack. Banheiro. Tipo... Foi a pior decepção da minha vida, assim. Que choque, hein? Caramba, não, meu porra. Aí eu falei... Não, aí, tipo... Depois disso, acabou, assim. Falei... Puta, depois disso... Eu falei... Nunca mais. Aí, depois disso, nunca mais... Bem... Tchau. Tchau! Legenda Adriana Zanotto